O maior partido da oposição diz considerar que o estado de emergência maioritariamente foi acolhido pelos cabo-verdianos. A presidente do partido que não deixou um posicionamento claro sobre o prolongamento ou não do estado de emergência, por não ter dados epidemiológicos aprofundados da situação do país. Diz entender, entretanto, que deve-se saber manter e regular o funcionamento das instituições. Seguramente o governo terá dados e a própria presidência terá dados, que a oposição infelizmente não tem. Nós temos as informações que são divulgadas publicamente, não obstante termos o dever de, no Parlamento, poder autorizar o estado de emergência. Para nós, o que é fundamental é se garantir o regular funcionamento das instituições. Veja-se que neste estado de emergência, até antes, não ocorreu o debate mensal com o primeiro-ministro no Parlamento, não têm ocorrido os debates, as interpelações. No encontro com o chefe do estado, também falaram sobre as consequências do estado de emergência. Nós alertamos para o facto de o estado de emergência poder criar problemas no acesso a alimentos, sobretudo por parte de famílias mais carenciadas, o que é uma realidade. Então, vamos lá.